É bom louvar ao Criador, alçar a voz em louvor, contar as Suas obras e lembrar Seu grande amor. Render em santo culto, sincera adoração. É bom perante Ele andar em retidão. Fies, adoradores, louvai ao Deus vivente. Os céus adores são muitos, louvai ao Criador. O coração e a mente é o grande. Deus elevai, ó Filhos do Eterno, ao Pai glorificai. Andai na santidade que convém a todos os céus. Com toda a vossa vida, honrai a quem nos amou, aquele que no alto a salvação mandou. Fies, adoradores, louvai ao Deus vivente. Os céus adores são muitos, louvai ao Criador.